Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim, eu vim trazer novidades aqui pra vocês de José Variedade, certo? Eles estão com muitas novidades aí pra moda inverno. Tem bores e saias, shortinho em cirre, como vocês estão vendo, né? Passar boresinho em tule, tem short, saias em cirre, muitas variedades aqui pra vocês. Tem os tamanhos únicos todos, fica de 20 reais acima de 10 peças. Com o José Variedade também vocês vão encontrar calças ribana tamanho MG, custando o valor de apenas 16 reais. Tem as variedades em cores, certo? Femininas. Também tem as calças molentom infantil, nos tamanhos de 1 ano até 6 anos, fica de 15 reais. Também tem um conjunto trio, tamanho de 2, 4, 6 e 8 anos, fica de 32 reais. Lembrando pra vocês que tem outras estampas, ele mostra pra vocês no zap. Também tem um conjunto de molentom flandelado, tamanho PP, PMG e GG, veste até 10 anos, fica de 27 reais pra atacado masculino e feminino. Conjunto molentom flandelado de 2, 4, 6 e 8 anos, custando o valor de apenas 28 reais. Olha que bom, gente. Veste 2, 4, 6 e 8 anos, fica de 28 reais. Conjuntos molentom flandelado, certo? E tem os conjuntos molentom flandelado, tamanho 6, 8 e 10 anos, fica de 34 reais. Ele tem zíper na frente, tem pro masculino, tem pro feminino, várias estampas, várias cores. Mais estampas, mais cores, ele mostra pra vocês também no whatsapp, certo? São muitas variedades, muitas variedades mesmo. Aqui com o José Variedades, a entrega deles é garantida. Entrega tudo certinho. E pra quem estava procurando, né, assim, em modo inverno, aqui, vocês vão encontrar muitas variedades com ele, certo? Além, assim, de conjuntinho molentom, vai ter pijamas também, que agora é pra inverno, procurando muito, né? O pessoal procura muito, eles de manguinha longa, calça. E vocês vão encontrar pijamas, malha fria, tamanhos P, M e G, vestindo 6 anos, até 6 anos veste. Fica de 13 reais pra tacada, acima de 10 peças. Aí, os pijamas, como vocês estão vendo, né, tem pro masculino e também pro feminino. E fica de 13 reais pra tacada, acima de 10 peças. Olha que bom, gente, muita variedade também aí, estampas, né, as cores, maravilhosíssima. E também vocês vão encontrar o casaquinho também, quem não quer comprar o conjunto, é de molentom. Vai ter o casaco molentom flanelado adulto, tamanhos P, M, G e G, masculino e feminino. Fica de 30 reais, tem capuz, tem zip, tem bolso, flanelado, 30 reais. E também tem os conjuntos molentom flanelado adulto, tem pro masculino e tem pro feminino. Tamanhos, P, M, G, vestindo do 36 a um 42, custando apenas 42 reais. Tem outras estampas que ele vai mostrar pra vocês no zap. Vestidos também, ó, vestidos e macaquinho jeans, custando o valor de apenas 45 reais. É vestidos e macaquinho, certo? Ele é num jeans, todo fica de 45 reais. Jaqueta jeans também, vocês vão encontrar no valor de 48 reais. Olha que linda elas. 48 reais também, agora é o mal de inverno, né, gente? Tá muito bom. O preço maravilhoso, 48 reais. Tem conjunto, suplex, tamanho único, vestindo do 36 a um 42, apenas 24 reais. O conjuntinho, com manga longa, com manga curta, animal print, super tendência, super em alta. Agora já pra outunho e inverno, né? Tá super, super em alta muito o animal print. Também tem as calças, o molentom flanelado, os tamanhos P, M, G e G, apenas 23 reais. Aí tem ela lisa, com bordadinho e também tem ela clamufada, certo? E fica de 23 reais. Então não perde mais tempo, entre em contato com o José Variedades. O zap é 819-8958-7322. Esse é o zap de venda. Dá um print, entre em contato e faça o seu pedido, garanta o seu estoque. Molda inverno, muitas variedades aqui com o José Variedades, certo, gente? Se gostou do vídeo, deixa um likezinho, compartilha, chama as amigas, a família. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!